Sem espaço no governo, pastor que apoiou Lula nas eleições pede ajuda financeira aos fiéis. Que muitas pessoas fizeram o L e hoje enfrentam dificuldade não é novidade pra ninguém. E desta vez virou notícia um pastor que, como podemos ver aqui segundo reportagem do Globo, fala Sem espaço no governo, pastor que apoiou Lula nas eleições pede ajuda financeira aos fiéis. Ligado a Assembleia de Deus, Paulo Marcelo Schallenberg foi cotado para assumir subsecretaria voltada aos evangélicos. Mas agora parece que está precisando de ajuda financeira. É só fazer o L que passa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no mundo da atualidade. Bom pessoal, podemos ver que saiu aqui no Globo, também saiu aqui no site do Pleno News, que é um site bastante bacana aí pra poder se acompanhar, né? A reportagem é descartada pelo PT, pastor que apoiou Lula pede ajuda financeira. Abre aspas. Nunca imaginaria dizer o que vou dizer aqui agora. Fecha aspas. Declarou o pastor Paulo Marcelo Schallenberg. Aí pessoal, fala aqui na reportagem o seguinte. O pastor Paulo Marcelo Schallenberg, que fez campanha a favor de Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas últimas eleições presidenciais, publicou um apelo nas suas redes sociais por ajuda financeira de seus seguidores. Ele disse que está passando por um problema de saúde e disponibilizou sua chave Pix para vender o próprio e-book por 13 reais. Aí fala que, além de ser o principal nome evangélico da campanha petista, Schallenberg, que se apresenta apenas como pastor Paulo Marcelo, chegou a ser cotado para assumir uma secretaria que contemplaria os evangelhos do governo. A ideia nunca saia do papel. E a presidente da sigla, Gleice Hoffman, disse em entrevista ao Estadão que a proposta estava descartada. Aí fala ali, né? Nunca imaginaria dizer o que vou dizer agora. Eu queria confessar que estou passando um momento de saúde muito delicado. Emagreci 7 quilos em 30 dias. Mas não é nada tão grave. Vai se resolver. Eu precisaria muito da sua ajuda, da sua mão estendida, disse o pastor Paulo Marcelo nas redes sociais. Aí tem aqui um print ali que fala, e nem tão pouco você imaginaria ouvido eu falar isso. Está falando aqui na descrição, né? Aí fala, o livro se chama Vencendo as Dificuldades da Vida e foi escrito pelo religioso em 2020. Na publicação das redes sociais, usuários criticaram o pastor pelo apoio a Lula e falaram para ele pedir ajuda ao presidente. Dias depois, ele publicou um trecho de uma live com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, com Paulo Pimenta. O tema da conversa foi a relação da esquerda com os evangélicos. Durante a campanha, a presidência, Lula tentou se aproximar dos evangélicos, eleitorado mais próximo de Jair Bolsonaro, que foi seu adversário. Na reta final da campanha, o petista chegou a ir a um culto e publicou uma carta direcionada aos evangélicos. Passado quase um ano do governo, a aproximação com o grupo continua incipiente. Já no governo de transição, os evangélicos ficaram sem espaço no governo. Houve uma discussão sobre a criação de uma secretaria para diálogo religioso, que ficou engavetada. Na época, o diálogo com os evangélicos e com outras religiões ficou sob responsabilidade do Conselho de Participação Social, que aglutinou demandas de movimentos sociais. Além de ter sido o principal nome evangélico na campanha, de Lula o pastor Paulo Marcelo lançou a sua própria candidatura para deputado federal por São Paulo, pelo Solidariedade, no registro do TSE. Não há patrimônio declarado. O pastor ficou como suplente. Antes disso, em 2020, ele se candidatou a vereador pelo Podemos. Um levantamento de data folha, feito em maio deste ano, mostrou que o segmento evangélico lidera a rejeição do atual governo. A reforma ministerial feita para acomodar o Centrão, esplanado dos ministérios, trouxe para dentro do governo republicano, partido presidido pelo deputado federal Marcos Pereira, que também é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Disse aqui a reportagem. Tem um videozinho também para a gente poder ver juntos. O pastor Paulo Marcelo Schallenberger, que fez campanha a favor de Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições presidenciais, publicou um apelo nas redes sociais por ajuda financeira dos seguidores. Ele disse que está passando por um problema de saúde e disponibilizou sua chave Pix para vender o próprio e-book por R$ 13,00. Além de ser o principal... Isso aí gosta do 13, hein? É verdade, pé de pano. ...o nome evangélico na campanha petista, Schallenberger, que se apresenta apenas como o pastor Paulo Marcelo, chegou a ser cotado para assumir uma sequência... Enfim, né, pessoal? Aí está aí, né? Você pede pano, vai comprar o livro dele por R$ 13,00? Eu não vou comprar nada. E o que você acha que ele tem que fazer? Faz o ele que passa. Faz o ele que passa, pastor. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Cabo!